Volta à Espanha 2018, etapa 7. 185,7 km. Como sempre, tem as duas montanhas categorizadas, categoria 3, mas além dessas montanhas, algumas ondulações, variações de inclinação ao longo do percurso que podem dificultar a vida do pelotão, da fuga e principalmente daqueles que estão lutando pela classificação geral. A Movistar hoje, ela esteve um pouco mais na frente do pelotão do que geralmente nós estamos acostumados porque eles estavam passando pela região do Valverde. Então, é meio que típico no ciclismo, como acontece no Tour de France, no Giro de Itália, quando é o aniversário de alguém, a cidade da equipe, a cidade de algum ciclista, geralmente as equipes, elas tendem a ir para a frente do pelotão com uma forma de agradecimento à torcida e é claro, uma forma de aparecer para os patrocinadores locais. Uma fuga de sete ciclistas, dentro dessa fuga, o cara mais forte era o Michael Woods, da Education First. Durante todo o dia, o pelotão não teve muita dificuldade em controlar a fuga que sempre esteve a dois minutos, três minutos de diferença do pelotão. Como sempre, as movimentações mais agressivas acontecem na última subida do dia, na última subida categorizada. Mesmo que essa montanha não tenha uma grande dificuldade, é um momento onde o pelotão, pelo número de ciclistas, realmente eles conseguem fazer a diferença em relação à fuga. Não foi diferente, a fuga foi neutralizada, o Michael Woods, dentro da fuga, foi o cara que tentou resistir um pouco mais, só que não deu o pelotão, tinha os interesses próprios e hoje existiam vários ótimos nomes que poderiam se beneficiar com uma vitória na etapa de hoje. Após a última montanha categorizada, tinha uma pequena descida, algumas variações de inclinação e tudo isso ofereceria uma dificuldade extra caso o pelotão deixasse alguém escapar. Houve vários ataques, várias movimentações. A que me fez coçar a cabeça, como sempre, Nário Quintana. Por que o Nário Quintana atacaria? O Valverde, que é o que está mais bem colocado. Super tranquilo, dentro dos favoritos. Não estava mostrando nenhum sinal de fraqueza. O Nário Quintana me ataca para ganhar tempo sobre quem? Sobre o Valverde, para tentar melhorar na classificação geral? Mas e o trabalho em equipe? Sinceramente, eu não entendo e pelo jeito eu nunca vou entender como a Movistar se comporta. Enfim, o Nário Quintana fez uma movimentação. Realmente, em algum momento, se formou um grupo talvez de sete ciclistas que talvez pudesse ser bem sucedido. Mesmo que fosse bem sucedido, mesmo que o Nário Quintana tivesse ganho a etapa, eu continuaria não entendendo por que se submeter a esse desgaste, enquanto tem um cara que está um monstro, que é o Alejandro Valverde. Tanto está forte, que no final da bagunça toda, de todos os ataques, todas as neutralizações que aconteceram nos últimos quilômetros, Tony Galopan ganhou, Peter Saga em segundo, adivinha? Alejandro Valverde em terceiro, mostrando que está super forte. Foi um ótimo resultado para o Valverde. A minha atenção especial para o Valverde é que ele é um cara super veterano, super respeitado no pelotão de modo geral. Ele já teve ótimos resultados e eu, sinceramente, acho que um cara com 39 anos de idade, tendo chance de ganhar uma grande volta, eu acho que a equipe deveria dar esse crédito para ele. Nessa bagunça toda, o Kiatukovsky, ele caiu no downhill da última montanha categorizada. Ele conseguiu voltar para a bicicleta, ele estava em média 30 segundos, ele conseguiu recuperar tempo, apesar de ter havido alteração na classificação geral. Eu não diria que mudou o cenário da prova. Em relação à etapa, como eu disse, o Galopan, Peter Saga, Valverde e vários outros, na classificação geral, o que aconteceu? Pequenas alterações de alguns segundos entre um ciclista e outro, mas o Kiatukovsky, que era o segundo, ele passou para a sexta colocação a um minuto do Molar. Só que o Molar tem uma boa vantagem em relação a todo mundo. Com exceção do Molar, que abriu uma boa diferença da galera, todos os outros 10, 12, eu diria que as 15 primeiras colocações, os caras estão dentro ali de uma diferença inferior a um minuto. Eu acho que é isso, Volta da Espanha, bem interessante. Eu adoraria escutar o comentário de vocês, o que vocês acham da estratégia ou do comportamento individual dos ciclistas da Movistar. Eu peguei no pé dos caras esse ano, né? Justamente porque eu gosto deles, se eu não gostasse eu nem falava. Acho que é isso. Tchau, opinião da Movistar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.